Salve, salve! Agora com vocês vamos ver um exemplo de honestidade no futebol. É, não, não estou falando no futebol brasileiro, claro, estou falando exemplo de honestidade no futebol. Aconteceu na Turquia, um juiz marcou um pênalti, apitou pênalti, só que o pênalti não existiu, os jogadores viram que não existiu, os dois times viram que não existiu, mas o juiz marcou, o que é que fez o jogador? Hein, hein, botou na marca da Cal, olhou e chutou, mas chutou lá, lá, quase que acerta aquele bandeirinho que ficar na linha do fundo, lá na risca da pequena área, lá, uns 5 metros de distância, chutou de propósito para fora. Onde foi isso? Vamos lá, um jovem turco deu um show de fair play nesse último fim de semana, foi durante a partida entre o time de sub-14, tá? Sub-14, olha como já está a cabeça de guri aí com 13, 14, 15 anos, né? Do Galatasaray e jogando contra o Istanbul Spor, né? Então, o jogador, ai, já tem um nome diferente aqui, o jogador Benknaz Almaksov, né? Caiu na grande área após um choque com o zagueiro adversário. O laço foi normal, tá rodando aí na internet, aí nas mídias sociais, vocês vão descobrir rapidinho esse vídeo, vai ver. Foi um laço normal, né? Mas o juiz, pip, marca do cal, né? Então, aliás, a juíza, né? A juíza marcou o pênalti, foi até uma mulher marcando. Mas, na hora de bater, o jogador, ai, de novo, Almaksov, jogou pra fora de propósito. Olha a cabeça do moleque, olha a, 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 em relação à consciência dele. Não vou ficar com a consciência pesada, meu time não vai ganhar com gol roubado, o pênalti legítimo, o gol de mão, né? É, reconhecendo que a penalidade era injusta, né? O lanço foi filmado e está viralizando ainda nas redes sociais. Corre aí, Google, tx, 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 pênalti, perdido da turco, tx, tx, Galatasaray, tx, 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 tx. Tá lá, você vai ver esse vídeo. Na sequência, o jogador de 13 anos, 13 anos, olha aí, ó, parabéns de você. Será que ele tá vendo o meu vídeo dessa hora? O jogador Almabsbekov, né? Um alô é para o Almanzbekov, se estiver vendo o meu vídeo. Ele é o capitão do time sub-14 do Galatasaray. E disputou uma bola, e se desequilibrou. Foi um lance normal dentro da grande área. Mas a juíza, pum, marcou. Então a juíza assinalou a penalidade mesmo assim. E na hora de bater, ele jogou a bola de propósito para fora. Como forma de corrigir o erro da juíza. Como forma de dizer assim, olha, não foi pênalti. Eu não vou marcar esse gol ilegal. Quer dizer, ia ser um gol legal. A marca do pênalti, o juíza autorizando, é um gol legal pelo ponto de vista da legalidade. Mas pelo ponto de vista da moralidade, não seria um gol legal. Entendo o que eu estou falando, né? E depois ele recebeu os cumprimentos do time adversário, do seu time, né? Mesmo sem um gol de pênalti injusto, o Galatasaray mesmo assim ganhou de 2 a 0 a partida contra o time do que eu falei aqui, do Istambulspot. Então tá aí, ó. Esse vídeo tá viralizando nas redes sociais. Foi na Turquia. Um garoto de 14 anos viu que o juiz ou a juíza, no caso aqui, se enganou. Mas foi equivocadamente o pênalti. E ele teve a hombridade, a moralidade, a decência do futebol que está faltando aí no nosso futebol brasileiro, principalmente. E jogou pra fora e não ficou com a consciência pesada. Tá? O jogador do time dele não foi lá pra gritar... Não, aliás, não foi assim, foi... Mais ou menos assim. Não, todo mundo ali cumprimentou, normal, né? A juiz já ficou lá na dela. Ela fez a parte dela. Mas tá aí, parabéns aí que sirva de exemplo pra muitos jogadores novos que estão vendo aí esse vídeo. Ou vendo a reportagem, né? Que tá rodando aí a mídia social em nosso Brasil, num mundão afora, que sirva de um bom exemplo aí de honestidade, hombridade, seriedade, lealdade e de responsabilidade também. Valeu, galera!